Essa nova tecnologia promete ampliar a eficiência e a escala da geração de energia através da maior fonte de energia inexplorada do mundo, os nossos oceanos. Inspirado no funcionamento do coração humano, o movimento das ondas dos oceanos cria um movimento de rotação que é convertido em eletricidade por geradores dentro da estrutura. Em condições tempestuosas, o aparelho cria uma transparência para as ondas que chegam, como uma trava, similar à função de sobrevivência das turbinas eólicas. Quando o perigo passa, o aparelho, com 19 metros de altura e 9 de diâmetro, volta à sua fase de funcionamento normal, podendo gerar até 300 kW. Loucura, né? Você já tinha ouvido falar dessa gigante e levíssima tecnologia? Comenta aí pra eu saber. E não esquece de seguir a E4 Renováveis pra mais assuntos como esse.